O violino é o menor e o mais agudo instrumento da família de cordas. Ele, comparativamente à voz humana, corresponderia ao soprano. Os relatos de sua primeira aparição datam de meados do século XVI na Itália. Os documentos apontam a sua origem nos instrumentos de cordas mais antigos, como o arebec, a vielle e a lira de braço. Ao longo da história, o violino passou por pequenas alterações no formato e nas cordas, o que ressaltou ainda mais o brilho do seu timbre. A sonoridade deste instrumento tocou os mais diversos compositores da música de concerto. E ainda hoje, o violino fascina o público apreciador de boa música. Fique agora com o Concerto para Violino Opus 64, de Félix Mendelssohn. Bom espetáculo e até logo mais às seis da tarde na Harmonia, aqui na Rede Minas. Bom espetáculo e até logo mais às seis da tarde na Harmonia. Bom espetáculo e até logo às seis da tarde na Harmonia. Bom espetáculo e até logo às seis da tarde na Harmonia. Bom espetáculo e até logo às seis da tarde na Harmonia. Bom espetáculo e até logo às seis da tarde na Harmonia. Bom espetáculo e até logo às seis da tarde na Harmonia. Bom espetáculo e até logo às seis da tarde na Harmonia. Bom espetáculo e até logo às seis da tarde na Harmonia. Bom espetáculo e até logo às seis da tarde na Harmonia. Bom espetáculo e até logo às seis da tarde na Harmonia. Bom espetáculo e até logo às seis da tarde na Harmonia. Bom espetáculo e até logo às seis da tarde na Harmonia. Bom espetáculo e até logo às seis da tarde na Harmonia. Bom espetáculo e até logo às seis da tarde na Harmonia. Bom espetáculo e até logo às seis da tarde na Harmonia. Bom espetáculo e até logo às seis da tarde na Harmonia. Bom espetáculo e até logo às seis da tarde na Harmonia. Bom espetáculo e até logo às seis da tarde na Harmonia. Bom espetáculo e até logo às seis da tarde na Harmonia. Bom espetáculo e até logo às seis da tarde na Harmonia. Bom espetáculo e até logo às seis da tarde na Harmonia. Bom espetáculo e até logo às seis da tarde na Harmonia. Bom espetáculo e até logo às seis da tarde na Harmonia. Bom espetáculo e até logo às seis da tarde na Harmonia. Bom espetáculo e até logo às seis da tarde na Harmonia. Bom espetáculo e até logo às seis da tarde na Harmonia. Bom espetáculo e até logo às seis da tarde na Harmonia. Bom espetáculo e até logo às seis da tarde na Harmonia. Bom espetáculo e até logo às seis da tarde. Bom espetáculo e até logo às seis da tarde na Harmonia. Bom espetáculo e até logo às seis da tarde na Harmonia. Bom espetáculo e até logo às seis da tarde na Harmonia. Bom espetáculo e até logo às seis da tarde. Bom espetáculo e até logo às seis da tarde na Harmonia. Bom espetáculo e até logo às seis da tarde na Harmonia. Bom espetáculo e até logo às seis da tarde na Harmonia. Bom espetáculo e até logo às seis da tarde. Bom espetáculo e até logo às seis da tarde. Bom espetáculo e até logo às seis da tarde. Bom espetáculo e até logo às seis da tarde. Bom espetáculo e até logo às seis da tarde. Bom espetáculo e até logo às seis da tarde. Bom espetáculo e até logo às seis da tarde. Bom espetáculo e até logo às seis da tarde. Bom espetáculo e até logo às seis da tarde. Bom espetáculo e até logo às seis da tarde. Bom espetáculo e até logo às seis da tarde. Bom espetáculo e até logo às seis da tarde. Bom espetáculo e até logo às seis da tarde. Bom espetáculo e até logo às seis da tarde. Bom espetáculo e até logo às seis da tarde. Bom espetáculo e até logo às seis da tarde. Bom espetáculo e até logo às seis da tarde. Bom espetáculo e até logo às seis da tarde. Bom espetáculo e até logo às seis da tarde. Obrigado. E aí 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 E aí